É o Tom, direto de Portugal. Rapaz, o Tom já deve ser o que? 6 horas da manhã lá em Portugal. Tom, direto de Portugal. Seu Chico, bom dia. Aqui é o Tom, direto aqui de Portugal, cidade de Leiria. Seu Chico, eu tenho uma reflexão, eu queria saber a sua opinião. Estão chegando aí novas marcas, certo? Seja ela por importadoras, seja ela já montando as motos aí no Brasil. E está tudo bem. Agora, eu particularmente vejo muito que as estratégias com relação a esses players que estão chegando, e eu lembro muito do caso da Suzuki, da Morta Viva, que adotava muito a mesma metodologia, a mesma estratégia de mercado, de Honda e Amarra, e aquela velha frase do Aster, né? Não tem como você ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Que é vender as motos, né? Cobrar um valor, né? Você já explicou sobre a questão das peças, mas, mesmo assim, cobrar valores abusivos, né? Nas peças de reposição. Também nunca mantendo, não se tem uma qualidade e uma segurança na questão das oficinas. Eu, pelo menos, eu tive Honda e tive Amarra. Nunca me senti seguro de que minha moto estava ali e estava sendo 100% bem tratada. Parece uma caixa preta, né? A moto entrou ali, você não sabe o que foi que o cara fez direito e tal, e só quer empurrar, né? Empurrar peça, empurrar peça. E aí eu vejo que... Eu tive Suzuki também. E aí eu vejo que é muito... Muito essa mesma coisa. A Suzuki é até um pouco melhor na questão dos serviços aí, com o pessoal da Guimarães Motos. É bem... Não, pouco não. É bem melhor. Mas, essa mesma estratégia de peças caras, né? Sempre as peças caras que a gente fica procurando peça paralela. Será que se uma dessas que estão chegando aqui realmente cobrar, tiver preços mais acessíveis nas peças de reposição, né? Você acredita que poderia desbancar esse dueto, esse dueto aí do Honda e Amarra? Beijo, Tom. Já está fazendo isso no microcenário, que é a Bajad. No microcenário, não no cenário macro. Mas, por exemplo, numa região que tem concessionários Honda e Amarra, Bajad, no período desse primeiro semestre, a Bajad fez a diferença nesse microcenário. Então, nessa região ou nessa cidade, ela fez a diferença porque ela já entrega motos melhores, motos com manutenção mais barata e motos mais acessíveis. A Bajad já fez isso aqui no Brasil. A Royal fez isso no microcenário também. A própria Royal Enfield, quando ela chegou, e ainda faz, onde tem motos... É porque a Royal tem moto muito específica, ela não chegou a Hunter ainda. E a gente não sabe se a Hunter vai ter um preço muito competitivo. Mas a Hunter seria a moto para a Royal brigar com uma CB300F. A Hunter entra nessa categoria para brigar com a FZ25, CB300F. Então, ela não lançou, não tem como botar a Royal no bolo para brigar mesmo. Mas a Bajad tem moto para brigar com a CG motor de plástico, com a Factor 150 e com a DK160 da Raul Ju. Então, ela tem motos para isso. Então, nesse microcenário de algumas regiões do estado de São Paulo, ou região, cidade, não estou falando do estado todo, a Bajad, quando chegou, ela fez a diferença. Que, de fato, ela consegue entregar motos melhores, mais tecnológicas, mais acessíveis, mais seguras, com peças muito mais baratas. E peças originais. Então, a possibilidade cresce quando a Bajad investe mais no Brasil. Ela cria uma fábrica, tem que ter uma fábrica. Não adianta só importar moto, o CKD, não adianta. Para brigar com Honda e brigar com Yamaha, tem que ter fábrica, tem que fabricar a moto aqui. Fabricar, não estou falando montar, não. Fabricar, tem fabricação para poder aumentar a produção, para poder ser agressiva aqui no Brasil. E ter concessionários, pelo menos em todos os estados do Brasil. Uma concessionária. Em pelo menos todos os estados do Brasil. É assim que a gente vai começar a ver. Pô, os caras chegaram. A partir do momento que a Bajad, ela começar a definir. Temos uma fábrica em Manaus. Vamos agora expandir para todo o Brasil. Aí a gente já sabe que a Bajad, ela chegou para brigar. Aí teremos a certeza de qual é a estratégia da Bajad no Brasil, que é brigar. Brigar pelo segundo lugar. Eu não digo nem terceiro. É brigar pelo segundo lugar. Eu torço para que isso aconteça. Eu estou nessa expectativa. A Bajad tem potencial para isso. E, gente, eu preciso ter uma expectativa, uma esperança, porque eu não vou ficar aqui esperando quando a Honda melhorar seus processos ou a Honda baixar preço. Não vai acontecer quando o mercado é dominado em 70% ou mais por uma montadora só. Isso não vai acontecer. Os preços não vão melhorar dessa forma. Não existe possibilidade, gente. A Honda está muito confortável. A Yamaha, ela não faz nada. Ela não está nem confortável, ela não faz nada. Ela tem 19% no mercado, entre 16% e 19%. Por que elas vão se movimentar? Por que elas vão trazer mais confiança nos seus produtos? Por que elas vão melhorar a qualidade? Por que elas vão trazer mais segurança? Por que elas vão trazer preço? Se não existe nada que as provoque. Isso funciona em qualquer mercado, gente. A concorrência é válida. Então, quando eles começarem a perceber que um desses players está botando dinheiro, está investindo, está botando fábrica, está fabricando moto, está colocando concessionário em cada capital do país, pronto, acendeu a luz. E aí vocês vão ver o mercado brasileiro acordar depois de 50 anos. 50. O mercado brasileiro de motos dorme há 50 anos. Ele dorme. 50.